E aí a a a a a a a a Ela foi do TCS. Ela foi do TCS. Ela foi do TCS. Ela foi do TCS. Se derrubou nesse dia. Você quer que esse... Eu não sabia que isso. Eu não sabia que isso. Eu vou correr de volta. Tirou. Olha o TCS. Deixa eu ver. Ah, mas fica muito longe a sua marca. Suas fotos. Aqui, ó. A sua foto fica longe. Ah, que lindo. Tira uma foto de... Se pega. Eu quero pôr no meu Orkut. Não dá pra tirar assim, ó. Vou jogar o vídeo lá no seu Orkut. Ah, que lindo. É foda doce.